Que possamos crescer todos os dias na fé, na esperança, na caridade, na piedade. Que com esforço, oração e conhecimento da palavra de Deus, possamos nos melhorar todos os dias como seres humanos, como servos de Deus. Que caiba no nosso coração apenas a amizade, a consideração, o perdão, o acolhimento, o bem-querer. Que não guardemos dentro de nós o ódio, o rancor. Que não nos alimentemos de ira. Se a gente mudar algum preceito de vida para melhor, teremos mais saúde mental, corporal e espiritual. E vamos fazer do ambiente em que a gente vive algo muito bom. Porque dessa maneira, convivendo melhor com o nosso próximo, tudo fica mais leve. Os nossos passos são passos libertos e a gente vai sempre caminhando para a felicidade. É o que Deus quer para nós. Vamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Valorizá-las. Não sabemos se teremos amanhã. Sem saber, pode ser que em algum momento, estaremos dando um último oi, olá, abraço. Estaremos tendo uma última conversa com alguém. Porque o que é a nossa vida é um vapor que logo aparece e rapidamente desvanece. E vamos amar as pessoas que não conhecemos, que não convivemos, respeitá-las. Procurar não ser contenciosos com nada. Buscar a paz é de suma importância para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa alma. A gente está vivendo um mundo muito violento, cheio de confrontos. Comece a selecionar as coisas que você vê, as coisas que você ouve, para que o seu espírito não seja contaminado com essa violência que está aí, diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. A internet virou uma guerra, uma exposição de ideias boas, mas também uma grande exposição de ideias ruins. Pensamentos que trazem um lucro para a gente. Porém, a maioria dos pensamentos tem trazido dano, muito prejuízo. Eu estou te trazendo essa mensagem para te lembrar que Deus nos ama. E Ele quer fazer o melhor por cada um de nós, mas Ele também quer que a gente faça a nossa parte. Nesses últimos dias que a gente está vivendo, vamos bater nas portas dos céus. Elas se abrirão para nós. Vamos buscar o Senhor, procurá-lo, mas vamos encontrá-lo. Vamos clamar a Ele, o mais profundo do nosso íntimo. Ele nos ouvirá, nos responderá, nos atenderá. Vamos nos santificar, nos consagrar. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Precisamos agora produzir as obras de um salvo, os frutos de quem tem a graça. Afinal, agora, não estamos mais como ramos naturais dos ambujeiros, mas fomos tirados dali, do mundo, e enxertados na oliveira verdadeira, na graça divina, que é Cristo. Agora somos participantes da seiva verdadeira. A verdadeira e legítima palavra nos alimenta e nos sustenta. E estamos fazendo uma marcha gloriosa rumo a cião celestial. As moradas são muitas. Os lugares já estão preparados. Não se turbe o seu coração. Não se desespere de alma. Se tranquilize. Porque eu tenho certeza que a sua vitória será muito grande aqui na face da terra. Você pode estar passando por um momento extremamente difícil, até complicado para se entender. Você está no meio de uma guerra e mal sabe como ela começou. Mas o Senhor te diz. Eu sei de todas as coisas. Essa guerra está para acabar. E você sairá dela como o grande e merecedor, vencedor, vencedora. Essa é a mensagem de hoje. Se você crescer no amor, na fé, na esperança, na caridade, você está crescendo também em graça. É assim que ninguém nunca te tirará desse caminho. E jamais, ó ovelhinha de Cristo, você será arrebatada das mãos de Deus. Ame mais. abrace mais. Beije mais. Converse mais. Coisas boas. Sorria mais. Aproveite a vida que Deus te deu. As pessoas que estão do seu lado. E você vai perceber e saber e compreender e notar. Sua vida é maravilhosa. Deus sempre te preparou o melhor. Nos permite a prova. Nos permite a luta. Nos permite momentos difíceis. Mas tudo isso se converte em lindas obras a serem contadas. Nossa vida é um grande livro. Estamos fazendo a nossa parte. O destro escritor está fazendo a dele. O final será excepcional. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.